O caseiro preso por envolvimento na morte do coronel Paulo Malhães disse que não confessou ter participado do crime. E senadores afirmam que ele não poderia ter assinado uma confissão porque é analfabeto. O caseiro Rogério Pires foi ouvido hoje por integrantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado, no Rio de Janeiro. Rogério está preso desde o dia 29 de abril, sob suspeita de ter participado do assalto que resultou na morte do coronel Paulo Malhães. Segundo a polícia, o caseiro confessou ter participado do crime, mas para os parlamentares ele negou qualquer envolvimento. Ele é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, não tem advogado, enfim, não confirmou a participação dele em momento algum. Mas reconheceu que os irmãos Anderson e Rodrigo Pires foram os autores do assalto ao sítio do coronel na área rural de Nova Iguaçu. Rogério ainda disse que os bandidos se comunicavam com outra pessoa pelo telefone fixo da casa. Essa é uma informação, pode ser interceptada, essas ligações, para saber com quem eles falavam. Eu acho que a polícia possivelmente já deve ter essa informação. Malhães morreu enquanto o grupo estava no local. O laudo do Instituto Médico Legal sobre a causa da morte ainda não ficou pronto. O coronel Paulo Malhães era uma das principais testemunhas das comissões que apuram crimes cometidos durante a ditadura militar. Ele apresentou versões diferentes sobre o desaparecimento do deputado Rubens Paiva, assassinado no Rio de Janeiro em 1971.